Bom dia pessoal Estou aguando minhas plantinhas, minha horta E hoje eu vou estar tirando os matinhos Porque tem bastante Quem planta tem que cuidar, né? Dá um pouco de trabalho E hoje está frio Mas estamos aqui na luta Como vocês veem, meus alfaços já estão grandes Está quase na época da colheita Aqui é a rúcula Também cresceu bastante Minha hortinha é pequena Meu cantinho é pequeno Mas é tudo plantado com muito carinho Aqui é a rúcula A gente tem que ficar de olho também nas largatas Aqui, olha Dá para ver? Se não ficar de olho, ela acaba com a plantação Ali mais adiante É um canteirinho que eu fiz Há pouco tempo Mas já estão bonitas também Estão crescendo bastante, evoluindo Aqui tem a alface Lisa e a mimosa Aqui, pessoal Nasceu um pé de giló Nasceu sozinho Ninguém plantou Já produziu alguns giló Está muito bonito Aqui nessas covas Eu plantei Quiabo Aqui nessas covas eu plantei Aqui tem a alface Aqui tem a alface Aqui tem a alface Aqui tem a alface daqui a pouco vou estar tirando os matinhos que crescem, sempre tem que estar limpando daqui a pouco eu volto pessoal